E o EP de Juliette despenca no Spotify. Após cinco dias de estrear e bater o recorde, segundo o Léo Dias, Juliette despenca e vai lá pra baixo. Depois de ter ido lá pro topo, ela continua despencando no Spotify. De acordo com o repórter, Léo Dias, o fenômeno musical Juliette foi só fogo de palha. Após estrear com alta no aplicativo Spotify, Juliette bate o recorde, mas ao mesmo tempo, depois de cinco dias, cai em queda livre. De acordo com o Léo Dias, ela te lançou, foi recorde, foi tudo fogo de palha, ela bateu recordes, mas depois todo mundo já esqueceu, ninguém repetia mais as músicas de Juliette, segundo o Léo Dias. Está no site de Léo Dias. Mas o clipe de Juliette está batendo o recorde e está em primeira em alta. E aí, gente, o que vocês acharam dessa matéria de Léo Dias? Deixa aqui embaixo nos comentários, conte-nos todos aqui embaixo nos comentários e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal. Tem vários vídeos do documentário da Juliette, então corre aqui pra assistir.